Nesse próximo domingo, alguém vai bater na porta da tua casa E eu vou te dar características de quem é essa pessoa Porque Deus está dizendo pra você nessa quarta-feira, ainda é quarta-feira, dia 3 E domingo, dia 7 de abril Uma senhora, uma senhora, ela usa óculos e vai estar de coque Ela vai bater no teu portão Antes do meio-dia Domingo 7 de abril, antes do meio-dia Uma senhora vai bater no teu portão E Deus está dizendo, ouça o que ela tem a te dizer e digo mais Convide essa senhora pra entrar dentro da tua casa E eu vou te revelar o porquê de tudo isso aqui agora Já coloca o seu nome nos comentários, hoje é dia 3 de abril Dia 3 de abril, uma quarta-feira E agora nessa semana, no último dia, ou melhor, no começo da próxima semana Dia 7 de abril, domingo Uma senhora vai bater no teu portão Antes do horário do almoço, antes do meio-dia no domingo Ela vai estar fazendo uma ação voluntária nessa rua Ela vai estar fazendo uma ação voluntária nesse bairro Pensa numa mulher crente Pensa numa mulher de Deus Pensa numa valente do Todo-Poderoso E ela vai estar ali E quando ela passar em frente da tua casa Ela vai ficar com sede, mas com muita sede Só que é Deus que já vai colocar Essa sede nessa senhora Pra ela entrar em contato com você Bater palma na tua casa Colocou o nome? Clica no coração e dá uma estrelinha pra ajudar o profeta Porque essa mulher, ela tem muita autoridade Deus usa ela em revelação Deus usa ela pra repreender o que tá em oculto e escondido Por isso que eu disse que você tem que convidar ela pra entrar dentro da sua casa Ela vai bater ali no teu portão Você vai estar meio apressada, fazendo almoço, isso e aquilo Só que você vai lembrar dessa revelação Você vai lembrar o que Deus falou com você E na hora Você vai dizer Entra no meu lar, seja bem-vinda Venha tomar uma água fresca aqui Porque Quando essa mulher beber água Você vai pedir pra ela fazer uma oração por você Você vai pedir pra ela fazer uma oração pela tua casa Você vai pedir pra ela fazer uma oração pela tua família Glória a Deus E eu vejo Deus usando aquela mulher com muita autoridade Nesse domingo dia 7 Mas com muita autoridade mesmo E o Senhor, ele vai glorificar o nome dele O Senhor, ele vai ali usar ela em revelação Vai falar com você no profundo, no escondido Ela vai te dar uma palavra de fé, ela vai orar Eu vejo ali muita coisa começando a dar certo na sua vida depois disso Eu vejo muita coisa começando a acontecer de bom na tua vida Depois disso, manda te dizer o Senhor Não precisa se preocupar, viu Não precisa O Senhor já está falando contigo Deus vai enviar a ungida escolhida no teu portão Trate ela com carinho e convide ela pra entrar